O Furby e o filho dele posando pra capa do vídeo Esse aqui é uma miniatura É de Furby do McDonald's Eu não sei se esse aqui chegou a ser lançado no Brasil na época Ele é de 2006 E existe outros também dele, eu tenho alguns aqui Tem umas coisas de Furby de McDonald's Não tem muitos, tá? Porque existe muitos Furby de McDonald's Mas acho que rei de um vídeo, né? Falando dos Furby's De McDonald's Bom, vamos voltar aqui Que o foco do vídeo será o Funky Furby Que eu vou falar um pouquinho sobre ele Mostrar os comandos e tudo mais Antes de continuar, peço já pra vocês um like Se inscreve, se é novo aqui, se gera aqui Muito obrigada e roda a vinheta Este Furby foi lançado logo após o Furby de 2005 Então ele já foi lançado em 2006 E existem três cores diferentes dele Você encontra ele nesta cor aqui que vocês estão vendo Que é roxo com verde É que o meu tá meio desbotado, sabe? Mas tem dois tons aqui diferentes no pelinho O outro que existe é um que é azul Com roxo e rosa E tem mais um que é lilás com amarelo e acho que é branco Você encontra o Furby Funk falando em inglês ou em espanhol Esse aqui que eu tenho é em espanhol Então acho que vai ser legal aqui pra gente, né? Pois espanhol é mais próximo do português E os comandos dele são um pouco parecidos com o Furby de 2005 Mas ele tem um bônus aí que são as musiquinhas, né? Por isso que ele é o Funk Furby Ele tem o bico igual, né? Daquele silicone, né? Tipo uma borrachinha E é normal com o tempo ela se estragar Pode ver que o meu tá meio rasgadinho ali Ele já veio desse jeito Os olhos da cor do meu são essas aqui Que é a cor mais comum que existe, né? Mas fazer o quê? Pelo menos ele tá com o Zayn bonito, né? Ah, gente, ele é muito parecido com o Furby de 2005 Pelinho também é a mesma textura Movimento dos olhos, as orelhas O tofinho de cabelo aqui A única diferença mais drástica é o rabo O pé também é igual O compartimento de pilhas também é a mesma coisa, tá? Você encaixa as quatro pilhas aqui Eu não vou abrir agora Porque eu já tô com as pilhas encaixadas tudo certinho Tem vários vídeos aí no canal Então se você quiser ver essa parte aqui Basta dar uma espiada nos outros vídeos Eu vou ligar o meu já já Antes disso, né? Eu tô falando aqui o que tem que falar Porque vocês sabem, né? Furby é barulhento A caixa do Funk Furby Ela também é parecida com o Furby 2005 Bom, eu acho que já está bom, né? De falar os blá 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 Porque também não tem muito o que dizer Vai ser mais legal a gente mostrar ele em ação Bora ligar o bichinho Aqui É assim mesmo, gente? Sempre que eu coloco ele ligado Ele demora um montão Outra coisa é que o meu tá com defeito Então ele fica com a boca aberta, tá? Mas o normal era pra ficar com a boca fechada Primeiramente, né? Pra você ligar, né? Fazer o Furby ter atenção no que você tá falando Você precisa dizer Olá Furby ou Hey Furby Ele vai entender Calma Furby Vou começar Olá Furby Que? Ensina-me o underbar Errou! Ensina-me a bailar Por um canino Va caminando Um bicho El nombre De ese bicho Ya te lo he dicho Que que é isso Furby? Hã? Ai Jesus Ele entendeu tudo errado Porque eu gaguejei aqui, gente Por um canino Va caminando Um bicho El nombre De ese bicho Ya te lo he dicho Hã? Na noce Meu Deus, hein Furby Bom, vamos lá de novo Olá Furby Tu Tienes hambre? Ah No Hambre Ok Ele nunca come, não Olá Furby Tu Te quiero Me 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 Tu Ko Ko Olá Furby Tu Como estás? K Da Nu Nu Olá Furby Que? Hablo Furby Ok Uah K Me 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 Tu Me Me Tu Hola Furby Hola Furby Tu Cuenta Me Un Chiste Ruedo Ruedo Y En Los Bolsillos Me Quedo No Se La Moneda Eu Não Não Entendi Nada Gente Além dessa piadinha que ele contou Ele conta mais umas 6 piadas Então no total são 7 Rola Furby Cântame uma cancón Vamos 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 Verdi Ey Lola Taná Día Hip Hop Nola Napa Bairi Va Funky Verdi Ey Wa Kuala Ok Mila Anula Nola D&O Vou voltar para o comando da dança, porque ele não quis dançar, quem sabe agora ele resolve dançar. Bom gente, por hoje é só, eu já estou meio cansada, porque esse meu furby está meio surdo, vocês estão vendo aí que ele está com esse problema na boca também, ele fica com a boca aberta, quando eu recebi ele não era assim, do nada ele ficou com esse negócio da boca aberta, eu já fiz de tudo para tentar fechar, já fiz ele funcionar, segurando a boca, já fiz de tudo, não consigo, talvez tenha que abrir ele por inteiro, mas eu não estou a fim de fazer isso, já que eu só tenho esse funk furby, né? Melhor não arriscar, então deixa ele aí com a boquinha aberta mesmo, quem sabe um dia ele resolve ficar ao normal de novo, né? E para finalizar, vou fazer o último comando de dormir, e já vamos ficando por aqui, né? A dormir, Forby! Me... U... Hambre! Olá, Forby! Olá, Forby! U... A dormir! Ok, cá! Dormir! Tchau, gente! Tchau, gente!